É como se o universo Quisesse o inverso Para nós os dois É como se o universo Achasse que esqueço O quanto me destrói Por dentro Arrasta-se tão lento O ódio é violento E então a tempestade faz-se Dentro de um copo de água eu tento Eu juro-te que tento Parar-me mas não vou a tempo O que queres de mim? O que mais queres tu de mim? Pergunto e volto a perguntar-te O que queres de mim? O que mais queres tu de mim? O que queres se só posso dar-te o fim? É como se o universo Implodisse imerso Por outro qualquer E como me disperso do teu universo Se não me vêes sequer? Se não me vêes sequer Por dentro Arrasta-se tão lento O ódio é violento E então a tempestade faz-se Dentro de um copo de água eu tento Eu juro-te que tento Parar-me mas não vou a tempo O que queres de mim? O que mais queres tu de mim? Pergunto e volto a perguntar-te O que queres de mim? O que mais queres tu de mim? O que queres se só posso dar-te o fim? O que queres de mim? O que mais queres tu de mim? Pergunto e volto a perguntar-te O que queres de mim? O que mais queres tu de mim? O que queres se só posso dar-te o fim? Ora, não tentes mais agora O ódio já cá mora E então a tempestade Vai-se embora Enquanto um de nós chora O outro só implora Pela bonança e o resto é história O que queres de mim? O que mais queres tu de mim? Pergunto e volto a perguntar-te O que queres de mim? O que mais queres tu de mim? O que queres se só posso dar-te o fim? O que queres de mim? O que mais queres tu de mim? Pergunto e volto e volto a perguntar-te O que queres de mim? O que mais queres tu de mim? O que queres se só posso dar-te o fim?